Música Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje está começando o dia 8, é isso mesmo, o segundo dia dessa nossa quarta semana de CBLOL E como sempre mais duas séries pra vocês Abrimos com Cade Stars contra Pro Gaming e depois o clássico PEN-TZ, PEN contra INTZ Então duas grandes séries hoje decidindo aí a parte de cima da tabela Hoje eu estou aqui no estúdio, vou pegar uma palavrinha dos Casters para o balão E vou mostrar muito mais do nosso convívio, de como é um dia aqui nos bastidores, beleza? Então se inscreve no canal, deixa aquele like e bora aqui, bora Vamos lá? Ah não Ah não Vamos Caster Começar com o Skit hoje Skit 2-0-2-0 Cade está de volta com o Zirigidum Cade conta pro Game 2-0 Pra quem? Pro Game Oh, aí sim, gostei de ver E PEN contra NTZ? 2-0-NTZ Tô louco 2-0-Pro Gaming 2-0-NTZ Já tem nada aqui não Chaep Eu Cade conta pro Game 2-0 Ups Daí empate E PEN contra NTZ? Vai dar um ar e NTZ NTZ Docio Acho que é empate e NTZ Empate entre Cade e Pro Game e depois NTZ Vitória Melãozito, melãozito, ele é baixinho e é muito feinho, nossa, olha ele analisando bonitinho, vai, fala 15 a 12? 15 a 12 agora Vai, vai, manda bala, fala com o cara Bom, vitória da Pro Gaming, empate pra INTZ Cris, Kate contra Pro Gaming antes E INTZ contra Ben? INTZ JSTV, pra Gaming e INTZ Bom, eu tenho que sair do último colocado, então eu não posso apostar igual a vocês Mas eu não me importo, não me importo, eu vou de vitória da Cade e empate Hoje eu saio, hoje eu acerto os dois e saio do último lugar Só que não, vitória da Cade e empate É, eu vou cortar esse final aí que você falou Vou cortar, depois lá em casa eu aposto o resultado certo Então é isso, galera, eu tô entrando pra fazer o primeiro jogo bom O Shaipe, oi Mostra aí o quê? O elo dos casters Ó, no momento a gente tá fazendo uma tabela de elo dos casters Ó, elo atual, GSTV Platina Diamante 3 Tixinha Platina 2 Melon Platina 1 Tomou Gold 1 Shaipe Gold 3 Ele tá 2 Skit Dossian Ranked e tal na Platina 2 O elo atual dos casters Mas quantas partidas nós jogamos durante esse ano já Não, mas aí não pode ficar batendo Melon jogou 483, são o que mais jogou Depois fui eu, 366 É, eu não fiquei com isso E aqui foi a semana, quantas vitórias Nessa semana eu fiquei 6,9, GSTV 12,4 Melon 7,2, Shaipe 10,3 Skit Dossian Ranked e não jogaram O elo dos casters O elo dos casters O elo dos casters Vai começar, hein, galera Vai começar, hein, galera Vamos apagar, velho Vamos apagar, velho Que inicio horroroso Pô, quem viu o roubo de barão do Mountain, velho? Eu vi, mano, foi muito bonito Meu Deus, velho Eu vi, achei mó bunda Eu também, achei mó bosta Prefiro do Revolta É uma bunda bonita É bunda é uma coisa bonita, então eu vi mó bunda Eu achei melhor do Revolta Mas eu achei meio ruim Qual foi melhor? O do Revolta na BRMA? O BRMA foi o melhor roubo de barão da história desse jogo, eu acho Foi É, eu acho que o... Tinha recado do Braves? É É Qual foi melhor? O do Mountain ou do Revolta? O do Revolta Revolta, pelo amor de Deus, a gente A defesa é duas vezes O do Revolta é uma coisa Eu acho que o do Revolta tinha mais gente atrás do Revolta E o Revolta fez sozinho Isso Os caras foram tontos Ou seja, o Mountain é ruim e o Revolta é bom Melhor foi o meu Do Lame da Zenit na solo kill O Mountain é amador e o Revolta é muito bom Brasileiro É, eu diria que o Mountain pode ser o Revolta brasileiro Isso, isso Tá Revolta não desiste nunca do barão É isso aí Ele quer botar o Tobocão pra gritar Vai gritar hoje Tobocão? Vai gritar Doce também Aqui tá todo mundo A progaming tá ali, ó Vocês podem ver A pessoa da progaming tá ali Eu? Eu, né? Não pode dar spoiler Não pode dar spoiler Tá rolar X1 dos casters Mas eu sou o futuro campeão do X1 Não, eu sou o futuro Eu vou ser o futuro campeão do X1 Mano Você sabe que eu vou ser o campeão do X1, né? Não vai Eu não sei esse campeão, mas vice-campeão o Doce pode ser Tá louco? Tá doido O cara não... O Doce não passa nem do grupo, velho Ah, vai merda Shrepsitrus! É, pessoal, acabou agora então Primeira partida, primeira série desse domingão Empate entre Cade e ProGaming Eu estou aqui fora já esperando os liberadores da imprensa Que eu não tenho a mínima ideia de quem serão Pra gente conversar e falar e saber um pouquinho mais Quero entender do lado da Cade as mudanças, as coisas que ele não e etc E do lado da ProGaming porque que esse segundo jogo foi tão pau assim Eu só vou conversar com o Sky Bart aqui É Cara, o empate, acredito que era o que vocês esperavam Que nem a vitória, mas quero começar do começo Falar um pouco das mudanças da Cade Quanto isso impactou o estilo de vocês? Eles trouxeram os League do primeiro jogo Influenciou em alguma coisa ali a preparação de vocês? Influenciou sim a nossa preparação Já que eles trouxeram os League do primeiro jogo Acho que eles queriam rodar mais o jogo Não queriam uma lane fraca pro BOT Não uma lane fraca, mas uma lane Que poderia ser abusada Acho mais facilmente assim Eu acho que pro jogo o Eza é melhor Mas com o Zerigdum a bot lane deles fica mais forte Mas não foi ao contrário? Pelo menos que a gente viu no primeiro jogo O Zerigdum foi mais fraco e o Eza foi mais forte Mas foi porque no segundo jogo realmente a gente não conseguiu jogar em condição Em volta da nossa pressão do bot lane A gente joga arredor do bot lane realmente Que eram as contas de vitória no segundo jogo E entrando na jungle, fazendo picolé com a Camille também Esse empate atrapalha um pouco vocês? Deixa um pouco preocupado a linha? O pensamento ainda tá bom? Foi um empate contra Red contra Red, dois grandes times? Não, esse empate não atrapalha a gente Se a gente só focar e continuar melhorando de acordo com as semanas E o nosso jogo eu acho que não vai ter nenhum problema Obrigado SkyBart, valeu, valeu Então esse jogo, esse pós-jogo acabado do time da Cade E aí eu converso com eles também É a mesma câmera? É mais bonita hoje Não nada, tá igual Você também tá mais bonito hoje Muito obrigado, você tá lindo sem óculos Muito mais Vamos conversar um pouco sobre as mudanças Mudanças são boas Mudanças são boas Qual que era a ideia de trazer o Zerigdum nesse primeiro jogo? O que você tinha em mente em construir com a Cade? E por que o Zerigdum não é essa? A Pro Gaming tem um... Vou falar da minha parte Sou técnico, viu gente? Sim, sim A parte técnica Você chegou a ver? Talvez Eu acho que eu cheguei A Pro Gaming tem um desafio muito diferente As outras equipes normalmente Dá pra ver contra vocês hoje mesmo Eles gostam de guardar as cortes Eles teram até um flex caminho Já alguém acabou de mudar de role Eu já saquei que, pô, colocando eles eles vão manejar cá Só que aconteceu, segundo jogo Então, você acabou de trocar de role O cara jogou a D a vida toda Tem dois bonecos de suporte É bem complicado Você não vê o suporte do outro lado Você pode tomar um card E depois você joga de tudo E mais um pouquinho Então, fazia muito sentido O Zerigdum joga de Lulú, Desire Literalmente todos os champions Inclusive os que não são assim mais... Como é que eu vou dizer? Fáceis de aprender São champions que tem uma... Uma mecânica diferente Que o Ez também joga Mas se você tem o Zerigdum que foi tão bem Semifinal, Desire Super bem Grupos, vários grupos do ano passado Super bem Não tem porque você não usar as peças que você tem Na melhor maneira possível E o que aconteceu nesse primeiro jogo? Onde foi o ponto que vocês acham que você não conseguiu vencer? Acho que um pouco o draft Umas coisas que a gente não esperava tanto Chegou Algumas... Algumas... Na verdade é mais a ordem de pick deles O chain first pick É... O chain first pick foi uma coisa que a gente tinha Já preparado pra ver Segunda rotação Tinha algumas coisas que a gente falou Não, eles vão fazer isso, isso e isso Eles fizeram Só que... Em horas divertidas Isso, isso e isso Eles fizeram isso, isso e isso Então... Não encaixou tão bem no draft Na nossa parte A gente ficou com uma composição que Tinha uma pressão em muitos lados do mapa A gente não conseguiu realmente fazer a Elise Rodar o jogo do jeito que a gente queria naquele jogo E... O parte que eu acho que é o essencial É que o Ez tava assistindo Então a gente tava batendo um papo com ele Ele tava... Cara... Eles tão fazendo isso Eles tão fazendo isso Eles tão fazendo isso O que a gente pode fazer pra isso? Ah... Posso fazer isso, isso e isso Posso ficar isso Pode estar, cara De novo A gente tá vindo desse jeito Não vou entrar em detalhes Mas... Vindo desse jeito e dessa forma Esse pick é bom aqui Tem uns a jogar? Tem uns a gente faz isso e isso Então ele já preparou um jogador Que entrou um turno E essa é a graça de ter reservas A gente aprendeu no primeiro split Com a Red que... Tinha reservas de usar Mostrou Beleza Ganharam no final da gente Vamos fazer isso também Me diz uma coisa Como é que você tá vendo a tabela? Porque são seis times Estão disputando quatro vagas A Team One tá com nove Vocês vão pra sete agora Pra game pra oito Pentes Agora um dos dois pode chegar nove E o outro fica com seis Então... Tudo muito embolado Como é que você vê a situação da Cade na tabela? Acredito que esse é como se fosse o clímax do campeonato Vai ter o clímax de encerramento Vai ter o clímax de encerramento Mas esse é o mais inesperado Ninguém tem ideia muito do que vai acontecer Mas... Você coloca a Cade no top 4? Coloco, coloco Coloco no top 4 No momento... Analisando o momento Acho que é o melhor time Possivelmente A Induzer Normalmente Bola atrás Head for Game e a gente Head for Game e Cade Não é só Então vem e... Team One de fora Mas... Vai decidir se a Team One Por exemplo Vai conseguir Efetivamente Eles tem um jogo contra a CNB Esse vai ser o jogo Definitivo Eles tem que ganhar Sim Mas o que vai definir muito Pra mim É a evolução de conhecimento E de como se aplica isso Nos últimos anos Team One pode passar Pode Pode passar Só que aí... Se eles ganharem com 12 pontos É praticamente passar Pronto Então eu falei esses Esses que eu coloquei Acho que são mais experientes Beleza Muito obrigado Valeu E boa sorte Isso aí galera Esse foi o Diogo conversando um pouco Um pouco né Que o Diogo fala pouco com a gente Então eu já falei com o Pro Game Falei com a Cade Vou descansar agora E tá rolando o PNNTZ Acabou de começar o jogo Bora que bora Porque já já Eu pego uma palavrinha também Dos jogadores tanto de PN quanto eles Pessoal Acabou agora Segunda série do dia E mais um empate PNNTZ Saindo Um a um Cada um com um pontinho Deixando É... A tabela ainda mais embolada Por aqui fora já Esperando o momento pra poder entrevistar a galera Tanto da PN quanto da INTZ Vou ver quem eles vão liberar Pra conversar com a imprensa E aí a gente já conversa Fechou? Focou? Ah é... Pessoal vou falar um pouco com o Kame Kame PEN Primeiramente Gostaria de saber se esse era o confronto mais difícil pra vocês Se era realmente o grande duelo que vocês estavam esperando A grande prova do time da PEN Não, acho que a grande prova pra gente vai ser chegar nos playoffs e fazer um bom playoff Primeiramente o nosso foco tá em não vacilar como a gente vacilou no primeiro jogo Eu fico muito orgulhoso porque a gente conseguiu fazer um oligame muito bom A gente conseguiu transicionar nossa vantagem muito bem Até um pequeno erro Que não foi errar smite Não tem nada disso Erro de coordenação no Baron Porque aquele Baron não é um Baron 550 É um Baron nosso Sim Não é culpa do tempo Não é culpa do tempo É culpa da coordenação do time Mas... Mas fora isso eu tô muito feliz Acredito que a gente vem numa crescente E a gente pretende continuar fazendo isso Mas eu acho que o mais difícil é progaming É, a gente vai progaming Então esse empate foi empate com gostinho de derrota? Foi Foi muito Me diz uma coisa A partir de agora tá todo mundo embolado Team 1 com 9 Progaming com 8 E vocês todos com 7 ali Quem seriam os 4 que você colocaria como os favoritos depois de ver 4 semanas de junho? Os 4 Os 4 payoffs Os 4 payoffs Hummm Eu vou colocar PEN, Progaming PEN, Progaming e NTCZ e... Ride Cade ou Team 1 Hummm Acho que não é Team 1 Cade Cade? Não, é Ed Ed Eu não sei Tá bom, qualquer um homem que me erra Vamos pro território à sua vontade Me diz uma coisa Entre CNB e T-Show O que que você acha que tá acontecendo ali? A T-Show tá realmente muito pior do que a CNB Como é que você enxerga a situação das duas equipes que estão lá embaixo da Tadá? Eu acho que a T-Show tá um pouco mais preocupante Porque eu acho que a CNB realmente só falta... Só não né? Porque não é tão simples Mas eles precisam se achar Eu acho que... Especialmente quando a gente olha pro início do split Eles não tavam fazendo partidas ruins Eles tavam fazendo partidas boas E não tavam conseguindo finalizar o jogo Se eles conseguirem resolver isso É porque agora eles fizeram mudança pra cara Muito Eu não sei, não sei mais lá Valeu Cami, obrigado Isso aí galera, esse foi o Cami Conversando um pouco com a gente E agora eu vou ver quem tá livre ali do time da INTZ Chega aí Focar A Elzeira Vamos conversar sobre esse empate Mas primeiramente eu vou conversar sobre essa Riven Você gosta mesmo da Riven? Cara, eu amo Riven É, você acha que é maravilhosa Sim, pode jogar então Como é que é poder jogar com ela aqui pro CBLOL? E por que que vocês ficaram a Riven? Qual que era a ideia de ter a Riven na composição? Cara, a gente ficaram a Riven primeiro porque ela conseguiu disputar o Kledge Não sei a tom do jogo, conseguiu matar ele facilmente Só que o grande é que a gente não conseguiu me deixar isolado com ele Esse foi um grande problema E a gente ficou com o Riven porque a gente não viu uma opção melhor Acho que as opções que tinham eram ou Darius ou Jarvan Não, desculpa, ou Jarvan ou Riven realmente Porque tava tudo banido Tinha, sei lá, 10 tops banidos Não sei 10 busts assim Eu disse uma coisa É Daí eu peguei mano Me dá o Riven que eu concluí que ele dá o Kledge boa E eu consegui flancar na Teamfight Mas acabou que a gente vacilou bastante na Teamfight Eu acho que eu acabei indo muito pra cima O outro acabou indo muito pra cima E a gente morreu por causa disso Hoje eu vou pick off do Globo Eu acho que se a gente não tivesse cometido esses erros Eu acho que eu queria sair com a vitória E foi um empate com gosto de derrota ou um empate com gosto de empate? Sinceramente, acho que foi um empate com gosto de derrota Porque a gente tá sempre querendo melhorar Sempre querendo ser o melhor E sempre querendo fazer o jogo mais clean possível E esse empate a gente não jogou muito clean No primeiro jogo a gente tomou as decisões muito errôneas Foram 3 aliás No early game também a gente ganhou muito tempo de bobo Porque não era pra untar se ficar de boa Que a gente ganharia eventualmente E foi isso A gente acabou quase tomando um GG Mas por uma automagia ação que a gente superou eles A gente conseguiu ver isso ser engraçado E ganha de um pontinho E me diz uma coisa Depois de 4 semanas Mas pra você quem é o top 4 aí Dos 4 que você acreditam que podem classificar Faltam 3 semanas pra finalizar o segundo né? Quase de boa Cara acho que pro gaming MTZ Red e Cade MTZ e Red, Cade Então Team One e Pain, tipo de fora? Acho que sim E quem cai direto? CNB ou T Show? Cara, chat show Valeu Aiel Obrigado Isso aí galera Esse foi o Aiel conversando então Com a gente Quarta semana As coisas estão encaminhando CNB T Show continuou com 0 pontos Infanto tá tudo em bola Tem Team One com 9 Pro gaming com 8 E o resto com 7